Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro meu canal E quem tá falando aqui é o Carlos E gente, vai ser mais uma partida Modo ranqueado, não, modo clássico E... eu vou tirar o negócio aqui E gente, vou fazer uma pergunta Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Tá gente, pra me ajudar Eu já recolhi as coisas já Então, deixa eu só vir aqui Quero usar o negócio aqui, gente Deixa eu usar o negócio aqui Tá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que que tá jogando Gente, só tô vendo quem tá jogando Tá, manda, manda Vou botar squad E vamos começar, gente Gente, deixa o like Se inscreve no canal Gente Me ajuda a bater Cem mil inscritos, gente Eu quero bater cem mil inscritos, gente Que vai ter sala personalizada Aqui eu vou colocar diamante, gente Aí eu vou ter sala personalizada Inscreva-se no meu canal Tô mais pra uma partida aqui Tô mais pra uma partida aqui Tô uma partida aqui de boa Não repara não, gente Contra o emblema que eu tenho Caso eu não jogo direito, não E esse vídeo vai sair hoje mesmo, hein, gente Eu quero que estalhar Atire o dedo nesse like aí Mete tiro nesse like, gente Não vou nem pegar meu mapa, gente Vou botar com eles Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Bora pular, mãe Nossa, gente Tá lotado Tentar pelo menos deitar um Nossa, já caí Esse caio, esse é ruim Nossa Tentar pelo menos deitar um Nossa, errei Gente, nós vamos avançar Nossa, gente Deitei nenhum Não é dessa vez, não Acho que Será? Gente, eu sou bondiscata Muito obrigado Gente, eu sou bondiscata E aí, tipo, a gente tá ganhando. E aí, tipo, a gente tá ganhando. A gente tá ganhando. E aí, tipo, a gente tá ganhando. E aí, tipo, a gente tá ganhando. Gente, se bater 100 mil, eu vou sortear 100 mil diamantes. Não, falei errado. 1.200 diamantes, gente. Falei errado. E aí, tipo, a gente tá ganhando. 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 E aí Gente, se eu não matar ninguém não foi dessa vez Tá, pega! Pega, dentro de casa Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Dentro de casa Ajuda aqui, dentro da casa Tá, pega. Ajuda aqui. Ajuda aqui, todo mundo na casa. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui, mano. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, gente. Gente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. É nóis. Tamo junto. E falou!